Vá! 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 Vou trazer pra vocês hoje aqui um Pet Cut Hardline! Chegando aqui hoje no melhor dos estilos... Paraquedando... Esse cara é meu inimigo? What? Esse cara tá pra lá! Tá pra lá irmão! Tá achando que... What? Really? Oh... Vamos pra cima rapazada! Vamos pra cima rapazada! Que eu já quero matar muito! Eu já quero matar muito lá rapazada! Ai meu Deus do céu! Eu vou morrer aqui! Eu vou morrer aqui! Meu Deus do céu! Tá dando Rick Marks! Ritmark rapaz! Eu não consigo falar Rick Marks... Ai meu Deus do céu! Não consigo matar! Não consigo matar! Deixa pra lá rapazada! Eu vou pra cima aqui! Eu vou dar a volta aqui! Ai meu Deus do céu! Matei! Matei! Aqui não rapaz! Aqui não! Sai pra lá irmãozinho aqui! Aqui meu Deus do céu! O que aconteceu? Meu Deus do céu! Eu buguei aqui rapaz! Esse sofá maravilhoso rapazada! Meu Deus do céu! O que aconteceu? O cara morreu! O que aconteceu? Opa! Espera pra lá irmãozinho! Aqui não! Vocês vão abrindo e fechando o porte! Meu Deus do céu! Uma roda rolando aí rapazada! O que aconteceu ali rapazada? O que que aconteceu aqui? Não tem nada aqui não! Meu Deus do céu! O que que eu vou fazer rapazada? Eu tô perdido! Eu ainda tô perdido! Eu não consigo acostumar com esses mapas aqui! Meu Deus do céu! O que aconteceu? Uh! Vamos caçar! Vamos caçar rapazada! Meu Deus do céu! Tem um cara aqui rapaz! Tem um cara aqui! Onde? Onde tem um cara ali? Olha o cara ali rapaz! Safado! Sai daí rapaz! Sai daí! Deixa eu passar rapaz! Deixa eu passar! Deixa eu passar aí! Passei! O que que é isso? Amiguinho rapaz! O que que é isso? O que é isso? O que é isso? Tá achando o que rapaz? O cara tá deitadinho aqui meu irmão? Tá achando que tá fácil é? Pera aí meu Deus do céu! Sai pra lá! Meu Deus do céu! Sai pra lá irmão! Eu já vi um aqui rapaz! Sai pra lá! O cara fechou a porta! Ah velho! Meu Deus do céu! Nossa velho! Tudo a grande doce junto rapaz! Ah! Um bracinho! Meu Deus do céu! Eu tô ouvindo gritos rapaz! Eu tô ouvindo gritos! Sai pra lá! Meu Deus do céu! Ah! Meu Deus do céu! Eu consegui sobreviver! Eu consegui sobreviver! Puta que pariu hein velho? Um RPG na cara assim. Sai pra lá! Meu Deus do céu! Ah meu Deus do céu! O que aconteceu? Vai, vai, vai que eu vou entregar a grana, rapaz. Não, eu vou entregar a grana. Sai pra lá, irmãozinho. Sai pra lá, irmão. Sai pra lá, eu vou entregar essa grana, rapaz. Eu vou... Ah, finalmente nasceu, rapaziada. Uma eternidade pra nascer nesse jogo. Meu Deus do céu, como eu fico nervoso, rapaz. Meu Deus do céu. Cadê esses caras? Cadê o dinheiro, velho? Sai pra lá. Quem tá vendo o cara aí, velho? Vamos pra cima, vamos pra cima. Não vou defender, não vou defender. Deixa os caras vir pra cima. Cadê os caras, velho? Cadê os caras? Eu quero matar mais alguém. Filho de uma puta, cadê... Ah, meu Deus, o cara levou meu dinheiro. Ai, estou levando dinheiro! Ai, estou salvo. Respira, tio Chiflina. Respira, Chiflina. Minha senhora, rapaziada. O que tá acontecendo aqui? Eu não... A puta, você tá quase empatando, rapaziada. A puta, você tá quase empatando. Já viu o cara ali, a boca ali. Peraí, tô... O que foi? Tá com a granada? What? Apre, vamos lá. Matei, matei, matei. Que alegria, que alegria. Vou correr pra base, rapaziada. Vamos correr pra base. Eu vou guardar esse dinheiro, rapaziada. Olha só, eu fui pro ao vivo, rapaziada. Que alegria, rapaziada. Eu fui pro ao vivo. Não matei, vou correr, vou correr. Eu tô com a grana, rapaziada. Você tá com a grana, não ruxa, não. Você tá com a grana, pode ir pra casa, porque pra casa é o lar, rapaziada. Vou pro direção aqui, rapaziada. Matei, matei. Agora corre, rapaziada. O cara tava com dinheiro, rapaziada. O cara tava com dinheiro, tem que ruxar. Mas que coisa rara, rapaziada. O que se fazer? Tá com dinheiro, corre pra sua base, rapaziada. Não, não. Vocês não correm pra base. Eu corro pra minha base. Vocês deixam o dinheiro tudo lá pra minha base. Mudava pra melhor. Concertei aqui. A gente ia mudar melhor. Já tava bom. A gente ia mudar pra melhor. Não tava muito bom. Tava meio ruim também. Tava ruim. Agora parece que piorou. Ah, incendiaram no pé deles. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Vai, vai. Tá dando hitmark, rapaziada. Tá dando hitmark, rapaziada. Meu Deus do céu. Vamos pra cima, vamos pra cima. Sai pra lá, sai pra lá. O cara aqui, meu Deus do céu. Acabou a pistola. Não matei, rapaziada. Me salvaram. Me salvaram. Eu sou o cara, velho. Eu sou o cara, velho. Morreu.